RTP3 Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Hoje vamos falar de ciência e em particular de química. O meu convidado é o Nuno Malolide, professor catedrático, investigador, diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena. Foi eleito cientista do ano na Áustria em 2018 e depois, em 2019, foi galardoado no mesmo país com o prémio Ignat Lieben, considerado o Nobel Austríaco, por contributos excepcionais para o desenvolvimento de novos mecanismos de criação em química orgânica. Para além da química, o Nuno interessa-se por música, estudou piano e a autor de livros que recentemente lançou este livro, Como Transformar Ar em Pão. Nuno Malolide, muito obrigado por estar na grande entrevista e na RTP. Esta entrevista vai correr melhor se houver química entre nós? Sem dúvida. Fala-se muito desta química entre as pessoas, através do título da versão alemã do livro. Química no nosso corpo, independentemente do objeto, ou nós precisamos já de conhecer o objeto para que essa ligação se estabeleça? Não. Pensa-se que, inclusivamente, as histórias de amor à primeira vista são, precisamente, por uma razão qualquer que se desconhece, a libertação desse senhor transmissor no momento em que se vê a pessoa que é o amor, o amor da nossa vida. Eu devo ter sentido isso quando vi a minha mulher pela primeira vez? Sérvia? Sérvia. Ela estava mais ou menos à mesma distância que está o Vítor de mim. E eu vi aqueles olhos, eu vi aquela cara e tive um momento de... Chamado coup de fute, como os franceses dizem. E, portanto, deve ter a vida de qualquer coisa que no meu corpo também libertou uma dopamina, uma serotonina, uma oxitocina. Mas, portanto, as emoções resultam também de um processo químico. Há um processo químico por trás das emoções. Seja a paixão, ou seja o amor, ou seja outra coisa, outra emoção qualquer. É verdade. Estou a perguntar-lhe. É bem verdade, porque tudo o que se passa no nosso corpo, todas as reações que nós temos fisiológicas, são o resultado de milhões de reações químicas que estão a dar-se no nosso corpo, no meu corpo e no seu corpo, a cada segundo, que nos permitem sentir, mas também que nos permitem falar, pensar no que estou a dizer, olhar para si, ouvi-lo, interpretar o que me está a dizer, mexer as mãos, os braços. Tudo isso é o resultado de uma comunicação química, no fundo o cérebro que manda mensagens para baixo, para cima, para a frente e para trás, para nos animar a dizer, a fazer, a pensar e também a sentir. E como é que a química se tornou um caso na sua vida? É uma história um bocadinho sui generis, porque eu costumo dizer que a química escolheu-me e eu fui atrás dela. Na verdade, eu terminei o ensino secundário em 1998, penso eu, 97, e o que eu queria mesmo, deve-se sabê-lo, era ser pianista profissional. E, portanto, terminei o ensino secundário, ao mesmo tempo que terminei o ensino geral de piano, o curso artístico, no Instituto Gregoriano de Lisboa, e a minha ideia era estudar música, e, portanto, o resto, a escola, ia ficar para o segundo plano, mas eu tinha que fazer o ensino, o processo de admissão... O ensino superior. O ensino superior, e como os meus pais, a minha mãe era médica, o meu pai é médico, e eu tinha muito boas notas na escola, tinha média de praticamente 18, havia aquela ideia de, quando se tem boas médias... Tens de fazer um curso superior. Tens de fazer um curso superior e tens de ir para Medicina. Ah, sim, sim. Porque não é um desperdício com essas notas entrar num outro curso qualquer. Portanto, eu pus Medicina no Hospital de Santa Maria, em primeiro lugar, Medicina no Campo Santana, em segundo lugar, e como eu estava mais ou menos convencido que ia entrar de caras num desses dois cursos, e, de qualquer maneira, nem era a coisa que me interessava mais, eu preenchi as outras quatro opções, há seis, não é? Mais ou menos de forma anódina, ao ponto de já nem me lembrar o que é que tinha posto. Portanto, quando seram aquelas pautas nos jornais que dizem que a última pessoa que entrou em Medicina nestes cursos tinha esta nota, eu percebi, olha... Não entrou? Não entrei. E depois dei voltas e voltas à cabeça a tentar perceber o que é que eu pus em terceiro lugar, porque não me lembrava mesmo. E foi Química? Foi Química, podia dizer Matemática, porque eu tinha uma professora de Matemática de quem gostava muito, a Ana Martinho, na Escola Secundária de Lumiar, que me inspirou para a vida, e eu andei ainda a hesitar, ponho Química em Terceiro ou Matemática em Terceiro. Acabei por uma razão qualquer, é o destino, por pôr Química em Terceiro e entrei em Química. Mas, portanto, não havia previamente uma história ligada à Química, que o interessasse particularmente, foi um pouco acidental, não é? Não entrou em Medicina, entrou em Química, pensando que nunca iria entrar sequer. Exatamente. E, de qualquer maneira, eu fui imediatamente inscrever-me e suspendi a matrícula, porque o que eu queria mesmo era estudar Música. Portanto, eu entrei também na Escola Superior de Música de Lisboa, no mesmo ano, e suspendi a matrícula no Técnico para seguir Música. Mas depois? Foi durante este primeiro ano do curso superior de piano na Escola Superior de Música, com a professora Tânia Achou, com a minha professora, que eu percebi uma realidade um bocadinho brutal do ensino artístico, sobretudo profissionalizante. Uma coisa é a pessoa ter um hobby que vai fazendo em paralelo com a escola e tem sempre mais ou menos uma hora, duas horas por dia no máximo para o hobby e fica sempre aquele sentimento de quem me der a ter mais tempo. Agora já não dá para estudar mais piano porque tem que fazer os trabalhos de casa de matemática. Mas depois de repente entra-se no ensino superior de piano, não se tem mais nada, a escola sai de cena e o ensino superior artístico tem poucas horas de aulas, eu teria 14, 15 horas de aulas presenciais, que eu encaixei numa segunda e numa terça-feira com uma aula que ficava à quinta à tarde e tinha a quarta toda livre, a quinta quase toda livre, a sexta toda livre e o fim de semana. Porquê? Porque o objetivo é ter o máximo de tempo livre para praticar o instrumento, para praticar o instrumento seis, sete, oito horas. E descobriu uma enorme solidão nesse tipo de vida. É verdade. E aí que volta para o técnico. Eu fiz o primeiro ano todo, terminei os exames todos, até tinha algumas boas notas nos exames, mas três, quatro meses antes eu já tinha decidido não vamos fazer mais isto, vamos voltar à escola normal, até porque eu também percebi que quando se faz de um hobby uma obrigação, há ali qualquer coisa que se perde em termos emocionais. E é de entusiasmo, não é? E depois apaixonou-se pela química imediatamente ou não? Ou aquilo foi um processo, não foi um amor à primeira vista, foi uma coisa mais longa? Digamos que eu estava muito feliz por regressar à escola. Uma escola com aulas todos os dias, vida académica com muitos alunos. E no primeiro semestre as coisas correram bem, fiz o exame todo, tive boas notas, mas no segundo semestre quando me apareceu a química orgânica, a primeira aula de química orgânica com o professor Horácio Nevais e depois as aulas seguintes com a professora Matilde Marques, pessoas muito importantes no desenvolvimento da minha carreira, entraram na sala de aula, no anfiteatro, foram ao quadro, desenharam aquelas estruturas, como as estruturas que tem na capa do livro. Sim, sim, sim. Esta é essa aqui, não é? Exatamente. E eu descobri, naquele momento, olha, um bocadinho como o amor à primeira vista, algumas moléculas terão liberdade no meu organismo. Mas o que foram os desenhos? Os desenhos? Fascínio pelos desenhos, para estes desenhos? Porque é uma dimensão estética. Há muito poucas áreas da ciência em que seja tão óbvia e com um impacto tão forte esta dimensão estética, esta dimensão de criatividade, de fantasia, como na química orgânica, que se baseia muito nesta questão da intuição, no desenhar de estruturas, no desenhar de moléculas. E isso realmente fascinou-me desde a primeira aula. Estes desenhos são uma convenção. Na verdade, as moléculas não funcionam assim, não é? É uma convenção que se estabeleceu entre os cientistas para melhor as apresentar. Funciona assim? É porque as moléculas são algo que nós não conseguimos ver. elas estão ali, elas andem aí, como dizem algumas pessoas, elas estão em toda a nossa volta, mas nós não as conseguimos ver. O que nós conseguimos é ter relatos indiretos ou dados indiretos que nos permitam deduir a sua estrutura e, de facto, essa estrutura é um bocadinho mais complicada do que a convenção, mas a convenção funciona muito bem. Mas o Nuno diz que a estrutura das moléculas é das coisas mais fascinantes na química, não é? E é das coisas mais importantes. Porque é fascinante pensar que a cadeira em que está sentada, espero que seja confortável, estamos a sentar. É, para estar confortável. Vamos ficar aqui um bocadinho de tempo a conversar um com o outro. O material que torna a cadeira confortável é uma espuma, que é um polímero, é uma molécula com uma estrutura específica. Se mudar um átomo, um único átomo dessa estrutura, o material deixa de ser uma espuma ou passa a ser rijo ou nem sequer se torna num material com este tipo de propriedades. E, portanto, é isso que é fascinante para mim na estrutura das moléculas. Elas têm uma função e a função é intrinsecamente associada à estrutura. No momento em que muda um ínfimo detalhe da estrutura, tudo muda. Tudo muda. E a função também desaparece ou muda. A química não é, digamos, dentro das ciências, uma ciência muito popular, não é? Isso porquê? Por que razão é que é assim? Eu acho que há uma razão muito importante e que temos todos praticantes profissionais da química que reconhecer, é uma falta de embaixadores e é uma falta de vontade de comunicar com o público em geral a importância desta disciplina. E isso resulta num percurso nos últimos 30, 40 anos em que as pessoas acharam que era tão evidente que sem química não tinha o fato que tem, não tínhamos o material que esta mesa é feita, não tínhamos o material da cadeira em que está sentado, não tínhamos medicamentos, não tínhamos ar limpo, não tínhamos água limpa, não tínhamos alimentos com qualidade, parecia tão óbvio e tão self-explanatory que nem era preciso explicar às pessoas. Então o que é que deixámos? Deixámos o discurso e a narrativa pública focar-se naqueles momentos em que acontece algo desastroso. Trágico, não é? Corre uma coisa mal, há um derrame de petróleo, há um derrame de compostos químicos como aconteceu em Basileia nos anos 80. A maior empresa de produção de produtos químicos, a Sandoze, que teve um desastre enorme em que o rio, em Basileia, ficou pintado todas as cores, mais ou menos como o nosso cenário aqui à volta. E nesses momentos é que o discurso público se focou em química. Isto é culpa da química, a química, a química. E, portanto, resultam num status quo em 2021 em que a expressão composto químico tem uma conotação negativa, não é? Fica logo com a ideia de que há alguma coisa que me vai envenenar, alguma coisa não é boa para mim, quando, na verdade, composto químico é uma frase, ou uma expressão tão neutra como mesa, como fato, como cadeira. Mas é também porque é uma disciplina bastante complexa que é difícil explicar porque não é... Nuno há pouco falava das moléculas dos átomos e nada disso é visível. Apesar de dizer da mesa às cadeiras os fatos, isto é visível. Mas nós não fazemos uma associação imediata entre, digamos, o resultado e a própria química. Portanto, eu interrogo-me se a química não tem essa complexidade que a torna tão difícil de explicar que por isso os jornalistas não se vão interessar porque torna-se difícil explicar isso numa notícia e também os cientistas também não se preocupam muito em explicar porque se calhar consideram que o público também não vai perceber. Também haverá estes dois fatores a fazer com que haja este distanciamento entre os cidadãos e a química? É possível porque sempre que eu apanava um avião e pedia conversa com a pessoa que está ao lado ou estava num comboio ou num supermercado e dizia eu sou professor de química a reação de 99% das pessoas era adeus não era adeus era interesse epá, química essa coisa tão difícil nunca percebi nada de química te testei a química na escola não dava uma praga em química as pessoas têm todas uma associação um bocadinho negativa com a química que apareceu na escola que eu gostaria de colocar em contraste com o número de entrevistas que tenho dado desde que estou em Portugal e desde que lançámos este livro e pelo interesse que o livro gerou que mostra que se calhar o problema não é da química o problema é da forma como nós comunicamos como se fala da química como se fala da química e também associado a isso é aquela questão que há pouco levantou que é a má imagem ou a má fama da química porque na verdade há pouco fez referência é isso há este contraponto entre ah este é um produto biológico o que significa um produto excelente e este é um produto que tem compostos químicos o melhor é excluir do seu ponto de vista este ressuscínio não faz sentido esta é uma contradição que não existe espero que não seja só o meu ponto de vista acho que se já deu o livro deverá ser o seu posto do livro também porque não faz sentido tendo em conta que tudo nós os nossos alimentos o ar que está à nossa volta a roupa que estamos a usar o perfume que pusemos hoje tudo são compostos químicos tudo é feito de compostos químicos a comida que comemos e portanto desejar uma comida sem compostos químicos é um contrassenso pois a comida não é mais do que compostos químicos por isso é que eu acho que também há um problema com estas nomenclaturas ainda bem que tocou nisso chamar alimentos biológicos não faz muito sentido mas tornou-se uma expressão muito corrente até há os mercados biológicos que encarecem os produtos porque não têm fertilizantes não têm esses químicos todos que são adicionados para produzir mais ou para produzir maior quantidade melhor e quando eu digo que sou professor de química orgânica as pessoas pensam ah mas alimentos orgânicos é isso que tu fazes não 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 também é um abuso de linguagem e uma momenclatura que se calhar não é a mais apropriada para explicar aquilo que as pessoas fazem e aquilo que se faz realmente com esse tipo mas este contraponto entre o químico e o não químico é uma coisa que do seu ponto de vista não tem sentido nenhum não corresponde à verdade tudo o que é biológico é químico na verdade aquilo que às vezes as pessoas pensam quando estão a falar disso é adicionar químicos àquilo que é natural há esta diferença entre o que é natural e o que é artificial há com a grande dificuldade de que se eu pegar por exemplo uma molécula mentol porque é uma molécula que provavelmente vamos falar durante a entrevista de hoje do mentol e do Dr. Moço exatamente o mentol uma molécula que eu acho que diz muito a muitas pessoas reposados de mentol pastilhas de mentol mentol entre muitos cremes que arrefecem tem uma série de propriedades interessantes tem medicamentos tem cigarros há cigarros que têm mentol é uma molécula que se extrai imagino que toda a gente adivinha das folhas de menta um produto natural um produto natural mas eu posso produzir em laboratório mentol e o mentol que eu faço em laboratório é indistinguível do mentol que se extrai das folhas de menta e tem as mesmas propriedades é a mesma molécula com as mesmas propriedades com as mesmas características sem tirar nem pôr portanto mesmo essa fronteira do natural e artificial haverá contextos em que fará sentido e portanto eu nunca digo e digo isso muito claramente no livro que é preciso fazer uma apologia despratada tudo o que é química é bom ou não o que acho que é importante é compreender em que contexto é que os compostos químicos podem ser usados e em que contextos é que isso é bom e em que contextos é que isso é mau por exemplo tinha aqui uma garrafinha de água que me deixaram muito generosamente para eu ir bebendo durante a entrevista se eu lhe perguntasse se a água é um bom químico ou um mau químico o que é que me diria eu diria que é um bom químico pois nós somos 70% água não podemos viver sem água a minha esposa passa o tempo todo a dizer beba água beba água beba água para não ficar com os lábios secos mas se beber mais de 4 litros de água numa hora aliás não o faça não o aconselho digo já o que acontece morre portanto até a água se pode beber demais como dizia o Paracelso é a dose que faz o feneno portanto a água não é nem um composto bom nem um composto mau tudo depende do uso que nós lhe dermos não tenho em cima que alguém tenha conseguido beber 4 litros de água ainda bem numa hora mas voltando ao seu percurso o Nuno deixa depois o piano vai para o técnico faz a sua formação no técnico e descobre essa paixão pela química orgânica mas não fica por aí portanto depois o seu percurso passa por fazer uma estádio de doutoramento lá fora e essa opção é essencial para alguém poder ter uma carreira digamos mais sólida isso é absolutamente um fator decisivo ou não é experiência internacional em institutos ou universidades ou laboratórios que de facto permitem um contato com outras pessoas com eventualmente outros métodos outros equipamentos sim em geral eu diria que sim e isso não é só para quem estuda em Portugal para quem estuda na Alemanha para quem estuda no Reino Unido a possibilidade de ver outras realidades de estar exposto a outros tipos de ambientes é muito enriquecedora no meu caso posso explicar o seu caso pode descrever esse percurso posso descrever que foi sobretudo o desejo de aprender mais e tentar ir para sítios onde eu não soubesse algo porque eu estava numa situação aqui no técnico onde estudei onde não sei provavelmente terá até essa informação eu gostava tanto de química orgânica que eu ia para a biblioteca à procura de pessoas que estivessem a estudar química orgânica para perguntar aos meus antigos colegas ia perguntar estás a estudar orgânica queres ajuda e sentava-me ao lado deles e explicava porque eu sempre gostei muito de ensinar acho que a minha vocação de vida é ser professor seja do que for e portanto tinha aquela ideia de que eu gosto tanto de química orgânica eu devorava as recebentas os livros de texto tudo o que houvesse nas cadeiras do programa curricular eu em princípio sabia e já tinha lido pelo menos umas 10 vezes e chegou uma altura em que eu decidi olha se calhar é a altura de começar a ler a literatura científica para ter uma visão mais abrangente e fui posgar um volume na biblioteca do Journal of Organic Chemistry uma revista estándar da química orgânica de 1979 do ano em que eu nasci pensando isto deve ser química velha não há de ter aqui nada de especial é mais um bocadinho para me divertir como quem lê uma banda desenhava era um bocadinho nerd nesse sentido e abri esse volume e folhei e fiquei muito em pânico quando percebi que não percebia nada aquilo parecia para mim chinês havia ali eu percebia que havia umas moléculas havia umas coisas mas eu não tinha a bagagem suficiente para compreender metade do que estava ali dentro e aí eu percebi se calhar é preciso sair ir ver outras realidades e estar noutros contextos em que eu não saiba nada o que as pessoas falam de coisas que eu ainda não aprendi e foi nesse contexto que eu fui para o estrangeiro e foi para onde inicialmente? fui primeiro fazer um estágio na Suíça em Basileia uma das tais empresas que resultaram do breakup da Sandoz ficou aquela poluição no Rio exatamente a Clarion e depois fiz um estágio de seis meses como Erasmus na Universidade Católica de Louvain na Bélgica e foi aí que cheguei a seminários de grupo e os alunos os colegas falavam de coisas e discutiam coisas desenhavam coisas no quadro e eu sentia-me como um boi a olhar para um palácio sem a mínima ideia do que eu estava a falar e comecei a perguntar isto que vocês estavam a falar eu não percebi nada há algum livro há algum sítio onde eu possa buscar informação para pelo menos aprender e eles foram me recomendando livros e eu comecei a devorar toda a informação que tinha numa de aqui está a razão pela qual tu saíste era para estar num contexto em que te sentísse que fosse desafiador para si e depois o seu doutoramento? Acabei por ficar na Bélgica durante o estágio o professor Estevano Marco o influimento já falecido em 2017 perguntou-me se eu gostava de continuar para o doutoramento eu continuei fiz o doutoramento quatro anos nos entretantos fiz também um mestrado na Ecole Polytechnique em Paris também foi uma experiência fascinante porque mais uma vez tive a possibilidade de estar acho que foram duas mais quatro seis semanas em Paris nos arredores de Paris a ter aulas só de química orgânica nas mais diferentes vertentes fascinante para mim cada aula era um sonho aulas muito focadas sobre aspectos muito específicos de química orgânica na última semana tivemos em quatro dias doze exames daqui eu era exame pausa exame almoço exame vai para casa estudar para amanhã todos os dias um exame 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 e no final voltei com uma bagagem com uma vontade de aplicar estes conhecimentos todos que realmente me permitiu desenvolver-nos exponencialmente e chega à Áustria com 33 anos e torna-se professor catedrático como é que isso acontece a ida para a Áustria é verdade portanto a seguir ao doutoramento eu fui fazer um pós-doutoramento em Stanford na Califórnia nos Estados Unidos e depois de estar no pós-doutoramento em Stanford concorri para uma série de posições de grupo líder de investigador independente para começar a minha carreira independente para montar o meu grupo de investigação e tive a felicidade imensa até hoje acho que me caiu do céu um dia a lhe contar a história completa porque é uma história que aliás tem a ver com o Prémio Nobel da Química de 2021 mas pode se for nós temos algum tempo temos algum tempo olha eu durante o meu doutoramento uma das coisas que eu achava mais importantes era ter a possibilidade de apresentar o meu trabalho em conferências internacionais a Universidade Católica de Levar não dava apoio quase nenhum portanto eu tinha que pagar as minhas despesas do seu bolso do meu bolso mas eu guardava o dinheirinho todo que tinha para ir àquele congresso pagar o voo e pagar um hotel ranhoso uma pensão de duas estrelas para conseguir estar lá a semana toda e num desses congressos eu encontro à frente dos pósters um senhor chamado Benjamin List diretor do Instituto Max Planck e o Benjamin List passa à frente dos pósters com o seu café e eu digo-lhe posso-lhe falar do meu póster? e eu olho para o relógio e diz tens 5 minutos e eu começo o mais entusiasmado possível a explicar fizemos isto fizemos aquilo fizemos isto e eu começo a notar que ele também estava a ficar entusiasmado estava a ficar excitado com a química os 5 minutos foram 10 minutos foram 20 minutos acabou a pausa de café as pessoas voltaram todas e ele continuou lá e de repente ele deu-se conta olha, já está o congresso a recomeçar eu vou mas gostei muito do teu póster isto em 2005 em 2007 estava eu em Stanford recebo um e-mail desse mesmo senhor e dizer não sei se lembras de mim não sei se lembras de mim encontramos naquele congresso em 2005 há a possibilidade de concorrer para umas vagas no Instituto Max Planck estás interessado mas esse instituto em termos de ranking é um instituto top é um dos melhores do mundo é um dos melhores lugares para fazer química orgânica no mundo inteiro em Viena não, isso foi na Alemanha na Alemanha sim eu respondo ao e-mail claro que sim trocamos uns e-mails acertamos a coisa eu mando a minha candidatura ele diz podemos que falar ao telefone telefona-me foste selecionado para a entrevista mas não tenhas grandes ilusões fazes o melhor possível mas há gente muito boa na entrevista portanto logo se verá eu chego à entrevista dou o melhor que posso volto para Stanford ele telefona-me assim que o avião está a aterrar ele telefona-me a dizer ficaste colocado adoraram-te na entrevista estás mesmo interessado na posição eu adoro esta história porque ele foi-me sempre perguntando estas coisas como se eu tivesse várias opções sim, estou muito interessado com muitas possibilidades estou muito interessado portanto assim se apareceu a oportunidade de começar o meu grupo de investigação num dos melhores sítios do mundo no Instituto Max Planck com uma pessoa que 12 anos mais tarde ganha o prémio Nobel mas não é aí que termina não é aí que termina como é que depois faz a passagem para a Áustria esse contrato do Max Planck era um contrato muito típico do mundo germânico da ciência o mundo germânico da ciência é muito baseado nesta ideia de não fiques no mesmo sítio começas aqui damos dinheiro para 5 anos damos recursos damos as condições ao fim de 5 anos sais e voas pelas suas próprias asas aqui não continuas e portanto neste Instituto Max Planck eu tive 5 anos ao fim de 4 anos e meio construímos o nosso portfólio publicámos artigos fizemos química interessante fui a vários congressos fiz networking e concorri a uma série de posições que estavam abertas na Europa e recebi 6 ofertas diferentes para 4 países não 5 países diferentes da Europa toda não os vou dizer quem são vou dizer apenas que pus as ofertas todas assim em cima umas das outras preto no branco comparei os prós e os contras a melhor era de longe a da Universidade de Viena sorte minha porque é uma cidade muito boa para si mas se tivesse ido a Universidade de Timbucto tinha as melhores condições e hoje estaria na Universidade de Timbucto e a grande vantagem da Universidade de Viena é a possibilidade de fazer um percurso durante algum tempo com alguma solidez financeira sem necessidade de andar sempre à procura de dinheiro e de fundos para de facto conseguir desenvolver os seus projetos primeiro que tudo a posição é uma posição permanente estou contratado até à minha reforma como professor catedrático é o topo da carreira académica muito cedo aos 33 anos e é isso o sistema germânico possibilita uma série de apoios a Universidade disponibiliza uma série de recursos para a pessoa pelo menos poder começar a montar a sua investigação antes de poder concorrer a bolsas e financiamentos externos a projetos em parceria com empresas Nuno daquilo da leitura que fiz para esta entrevista verifiquei que neste momento tem dois projetos não sei se são essenciais mas há dois projetos interessantes um tem a ver com termoço e outro tem a ver com mentol vamos começar pelo termoço já que estamos em Portugal não estamos no verão porque os termoços são mais típicos do verão não tanto para o inverno mas o que é que o termoço tem de relevante para ser estudado quimicamente ou a água que envolve o termoço é isso mesmo o termoço é uma semente que para consumo humano tem que ser cozida ao cozer em água que é muito amargo ao cozer em água ele incha e fica com aquele aspecto rechonchudinho amarelo alaranjado que nós gostamos tanto mas não se pode consumir imediatamente após a cozedura porque é muito amargo como disse e o que é que se faz geralmente retira-se o amargo passando por várias águas de lavagem e essas águas vão retirando os compostos químicos responsáveis pelo amargo até o termoço estar pronto para o consumo humano e geralmente essas águas ajeitam-se fora aquilo é lixo é resíduo e o que nós descobrimos é que não foi nós que descobrimos nós apercebemos que havia nesse lixo um dos compostos responsáveis pelo amargo um alcaloide alcaloides são compostos que na sua estrutura têm pelo menos um átomo de azoto um N como um N de Nuno um alcaloide chamado lupanina e a lupanina é muito fácil de destruir pois está presente em grandes quantidades nessas águas é muito fácil de retirar depois da água depois da água e o que nós percebemos é que a lupanina se podia converter numa única etapa de síntese num passo reacional numa reação num outro composto chamado espartaína razão pela qual chamámos à empresa Spartax e a espartaína é um composto de valor muito acrescentado que se pode vender bom dinheiro no programa e que serve para quê? Serve para fazer medicamentos serve como reagente para preparar compostos da indústria compostos da indústria fina cosméticos farmacêuticos mas também serve como catalisador de algumas reações químicas é um composto muito valioso para a indústria química mas só existia ali ou existem em vários produtos digamos assim o mais interessante da espartaína é que quando se analisa os últimos 10, 20 anos o mercado da espartaína é um mercado muito irregular aliás a espartaína desapareceu do mercado está aí entre 2009 e 2012 não se conseguia comprar em lado nenhum depois reapareceu mas de forma irregular há algumas empresas que vendem mas depois deixam de poder vender ninguém sabe muito bem porquê era extraído de uma planta endémica na China mas a planta pelos vistos com a urbanização crescente da China foi extinta ou se não foi extinta pelo menos muito limitada na sua plantação portanto há ali um problema de fornecimento de espartaína que este processo que nós desenvolvemos parece ter a possibilidade de suprir mas isso foi um desenvolvimento original foi o vosso laboratório que chegou a esta conclusão exatamente e fomos nós que desenvolvemos e patenteámos o processo para converter a lupanina e agora criou uma empresa exatamente que serve para explorar esse processo e está a resultar? está a empresa já tem tido várias vendas já vendeu a vários clientes por todo o mundo temos clientes nos Estados Unidos clientes no Reino Unido e estamos neste momento a mudar-nos depois das instalações da empresa para o campo de Oliveira do hospital onde pensamos realmente poder tentar expandir este processo para produzir grandes quantidades neste momento estamos a produzir ainda algumas dezenas de gramas mas gostaríamos como é óbvio de fazer um scale up e de produzir quilos para realmente lançarmos esta produção porque cada grama é cara quanto custa? depende a esparta ainda não sei se vamos falar disso é uma daquelas moléculas orgânicas que tem uma propriedade de poder existir em duas formas que se relacionam uma para a outra como a nossa mão esquerda se relaciona para a nossa mão direita depois devemos falar disto mais um bocadinho dependendo de qual das formas estamos a falar o preço varia numa das formas o preço é capaz de ser sei lá 30 euros por grama 20 euros por grama a outra pode ir até 100 euros por grama por grama portanto é um bom negócio em princípio sobretudo se pensar que é tirado do lixo é tirado daquela água que seria deitada fora quando vai um café e o mecanismo que é necessário para tirar a espartanina da água é uma coisa cara? não é uma coisa muito simples se pensar que quando vai uma tasca ou um bar ou um café já me lhe servem os termossos de borla então tu é melhor a pedir a água é melhor a pedir a água não pensa o termossos pensa só a água e como servem o termossos de borla fica aí com a impressão do quão barata é a fonte que estamos a utilizar e o mantol? o mantol é uma molécula que também pode existir nas três duas formas mas no caso do mantol só uma das formas também é objeto da sua investigação é objeto da nossa investigação o mantol é uma molécula muito importante já expliquei porquê as pessoas vão ter noção o prêmio Nobel da Medicina este ano foi dado pela descoberta dos receptores no nosso corpo que são bloqueados precisamente pelo mantol são os receptores do frio e por isso é que o mantol está em vários cremes e várias pomadas para queimaduras há de reparar que está em casa se tiver algum creme ou alguma pomada para pôr em queimaduras vai haver a lista dos ingredientes que tem que ser o mantol porque o mantol quando entra no organismo vai diretamente ligar-se àqueles receptores cria uma sensação de frio de fresco de arrefecimento e é isso que alivia a queimadura o mantol é produzido em parte por extração das folhas de menta mas a extração de folhas de menta só permite suprir perto de 40% a 50% da procura mundial portanto não há menta no mundo que chegue para a quantidade de mentol que se for a gente produzir menta em laboratório o mentol é laboratório produz-se mentol em laboratório por uma sequência de etapas começa-se com os compostos que se podem comprar baratos mas a sua investigação tem algum aspecto que seja verdadeiramente original? sim é a parte final portanto quando se chega à parte final da síntese do mentol há um intermediário a partir do qual se faz uma etapa para chegar a um outro intermediário e depois dessa etapa chega-se ao mentol portanto há aqui duas reações químicas a partir do intermediário podemos chamar-lhe intermediário A chama-se citronelal mas não quero complicar a coisa para quem nos está a ouvir em casa são duas etapas esta etapa a última é uma etapa que envolve catalisadores feitos de metais pesados com os metais muito caros como o ródio como o irídio e que colocam um problema muito grande pois basta a questão dos compostos químicos poderem ser bons ou poderem ser maus estes catalisadores são muito bons para poder ajudar esta etapa o problema é se o produto final é o mentol o seu interesse é não haver nem uma resma nem uma réstia do catalisador metálico no mentol final eu não quero no meu mentol final não quero cá bocadinhos de ródio ou bocadinhos de irídio ou bocadinhos de paládio o que nós inventamos e que desenvolvemos no nosso grupo de investigação é um método que começa deste mesmo composto o citronelal mas não passa por duas etapas vai numa etapa direta para o mentol não precisa de metais portanto não ficam resíduos não ficam resíduos tem vantagens em termos ecológicos em termos ambientais em termos de custo pois fazer duas etapas é sempre mais caro do que fazer uma exato em princípio tem possibilidades de revolucionar tem sempre essa ideia da possível ou das possíveis aplicações que a sua investigação conduz está nessa digamos nesse campo da investigação acho interessante porque é o momento em que a investigação fundamental realmente se torna em algo valioso não o considero a minha missão primordial porque a academia a universidade está cá é para fazer aquelas perguntas muito blue sky porque é que o céu é azul porque é que a água é incolor se houver possibilidade de aplicar é sempre bom mas não nos podemos esquecer que a universidade está cá para fazer aquelas perguntas de base que têm que ser feitas porque mais ninguém a vai fazer pegando no seu livro como se transforma ar em pão esta pergunta é apenas uma provocação que é para nos suscitar o interesse ou é mesmo possível transformar ar em pão metaforicamente quem já deu o livro já terá percebido que é é de facto uma provocação é uma maneira de estimular o interesse das pessoas o ar é o que nos rodeia não é? que as pessoas provavelmente terão a ideia que não há nada está tudo vazio aqui à volta e na verdade não está cheio de milhares de milhões de moléculas sobretudo moléculas de azoto algumas de oxigênio mas 3 quartos do ar praticamente é azoto azoto molecular NN uma molécula muito inerte uma molécula praticamente sem interesse mas é a base de todo o azoto que é preciso para fazer fertilizantes adubos e produtos de apoio à agricultura e na viragem do século XIX para o século XX com o primeiro crescimento explosivo da população mundial estava-se numa situação de psoe ou fome carência carência alimentar sem se conseguir aumentar o rendimento da agricultura com o recurso a herbicidas e fungicidas e adubos não se conseguiria suprir as necessidades alimentícias hoje toda a gente se esqueceu disso não é? porque na verdade falando disso há uma visão muito negativa sobre isso e é interessante porque este processo os fertilizantes são todos à base de azoto e não há azoto em mais lado nenhum o azoto não cresce no sol está todo no ar quem fixa o azoto são umas bactérias organismos minúsculos uniculares umas coisas que nós pedíamos não servem para nada umas bactérias miseráveis são capazes de pegar neste ar à temperatura ambiente em pressões perfeitamente normais pegam neste ar e fazem dele amoníaco pegam na molécula de azoto com dois átomos de azoto partem a ligação NN põem os átomos de hidrogênio e fazem moléculas de amoníaco e o amoníaco é a base de todos os fertilizantes muito interessante o que o ser humano fez é replicar este processo em ambiente industrial mas sem conseguir fazer o que tão elegante como os microorganismos fazem o processo industrial Haber-Bosch é um processo que pega no azoto o mete sobre altas pressões a altíssimas temperaturas com os catalisadores metálicos e lá consegue produzir por milagre algumas moléculas de amoníaco estima-se que todos os átomos de azoto no seu corpo e no meu corpo vêm do processo Haber-Bosch o Nuno não é um diantista é um químico mas tem aqui algumas referências aos alimentos e algumas ideias que surgem sobre os alimentos por exemplo quando alguém entra em dieta uma das primeiras decisões é cortar nos hidratos de carbono sem os hidratos de carbono não há nenhum organismo que funcione não porque os hidratos de carbono felizmente são a única das moléculas dos metabolitos primários os hidratos de carbono os lípidos e os aminoácidos e as proteínas mas os hidratos de carbono são os únicos que sem eles nós conseguimos sobreviver porque há um processo no nosso organismo que pega em proteínas e as transforma e as transforma em hidratos de carbono indireta portanto é possível eu não percebo muito dietas nem percebo muito nutrição mas o que eu acho é que nem tanto ao mar nem tanto à terra os melhores os melhores especialistas da minha opinião na área de nutrição dizem todos que entre eu dar-te uma dieta em que te digo está aqui o que tens de comer de manhã até à noite ou eu olhar diz-me o que é que tu comes mostra-me como é que é a tua dieta e tentar adaptar isso a um padrão que seja mais saudável parece-me que a segunda é a mais funciona muito melhor é que funciona melhor porque a primeira leva a frustração a privação à sensação de que a pessoa está a sacrificar-se que é a pior coisa que pode acontecer porque quem se está a sacrificar não é motivador sacrifica-se um dia sacrifica-se um mês sacrifica-se um ano sacrifica-se dois anos mas na altura há um momento em que o sacrifício vai desaparecer mas há substâncias a evitar como o que refere aqui por exemplo o benzopireno a acrilamida e o nitrito onde é que estes produtos se encontram? São o benzopireno por exemplo está naquelas partes mais queimadinhas dos grelhados dos grelhados e eu sou muito convidado disso minha querida mãe também gostava muito sempre que havia alguma coisa grelhada dizia sempre reserva o mais queimadinho o mais queimadinho e qual é porque é que isso é tão mal? o benzopireno vamos ser honestos acho que ninguém que goste do grelhadinho pode ignorar o facto de aquilo já não é bem comida já não é bem carne já é uma coisa carbonizada é carbonizada a expressão é mesmo essa é carbonizada porque aquilo é um composto de um conjunto de moléculas que são átomos de carbono ligados uns aos outros sem mais nada é carbono não é muito diferente do carbono que está na grafite na pontinha dos lápis com que escrevemos portanto entre estar a comer um lápis e comer aquela coisa a diferença é mesmo o sabor e o gostinho fumado mas o problema é que aquilo faz mesmo mal é porque são compostos muito insaturados compostos só com átomos de carbono é muito difícil metabolizá-los e levam certamente a efeitos secundários potencialmente cancerígenos há outros produtos que nos últimos anos também ganharam uma fama tremenda por exemplo o açúcar o açúcar diz que é um veneno é mesmo isso para o corpo humano? o açúcar sobretudo o açúcar refinado tem grandes problemas o açúcar dos frutos é um açúcar que não tem frutose é frutose não tem grandes problemas e vai estar outra vez a frase do Paracelso a dose é que faz o veneno portanto eu tenho uma noção muito clara de que consumir um grudadinho mais queimadinho uma vez por mês não é aí que vai o gato às frutas consumir um bocadinho de açúcar aqui e ir uma vez àqueles centros de fast food aproveitar um momento de relaxar e comer uns hambúrgueres e umas gatas fritas não é por aí que alguém vai morrer o problema é quando essas coisas se tornam muito repetidas o organismo começa a ser saturado nestas moléculas neste tipo de compostos e começa a ter dificuldade em dar-lhes vazão a mesma coisa acontece com o álcool o álcool a bem dizer é um veneno mas consumido em quantidades pequenas diria que com comparação com o açúcar o que é que faz pior? não sei se é pior se é melhor eu acho que os dois têm que ser tomados com muita moderação e porquê que é um veneno é um veneno o nosso organismo tem uma enzima que desidrogena o álcool o álcool o etanol desidrogenado sempre que entra o etanol a enzima começa a pedalar a trabalhar para transformar aquele etanol num outro composto que possa ser mais facilmente metabolizado o problema é que quando se consome muito não há enzima que consiga dar vazão a tudo e aí é que começa a ser prolótico mas porquê exatamente? porque começa a ir a outros receptores e começa a ter outro tipo de efeitos no nosso corpo porque a enzima que lhe dá vazão não consegue dar conta do que o etanol está a receber para além disso o produto a desidrogenação do etanol que é o aldeído o acetaldeído também não é for que se chegue portanto não é bom acumular demasiado esse aldeído esse aldeído aliás é responsável pelo hangover pela ressaca as dores de cabeça e a ressaca do dia a seguir é o excesso desse aldeído que o nosso corpo está a tentar escoar tem que o oxidar tem que o reduzir tem que fazer alguma coisa para se ver livre dele e isso é que cria as dores de cabeça e a ressaca é possível travar o envelhecimento? excelente pergunta olha vou-lhe responder com uma pergunta ainda mais provocadora pensei que me ia dizer não a pergunta mais provocadora e acha que é boa ideia travar o envelhecimento? será que é assim tão boa ideia travar o envelhecimento? eu diria que aumentar a esperança de vida tem sido o objetivo da indústria da química da farmacêutica e tem aumentado efetivamente e tem aumentado de facto a esperança de vida nunca foi tão grande como agora mas certamente que o Vítor será o primeiro a dizer haverá um limite haverá um limite e com que qualidade todos queremos viver 150 anos com qualidade exato não é? e também há aquela noção de o envelhecimento é uma coisa muito má as pessoas não querem envelhecer os homens as mulheres ficam menos atraentes sentem-se menos valiosos quando são mais velhos quando na verdade o envelhecimento é a coisa mais natural que possa haver o envelhecimento é uma combustão o seu corpo o meu corpo são feitos de milhões de moléculas orgânicas as moléculas contêm átomos de carbono o problema é que a quantidade de carbono dos nossos corpos e a quantidade de oxigênio do ambiente que nos circunda resultam numa tendência enorme para os nossos corpos entrarem em combustão espontânea e resultarem em CO2 e água portanto neste momento o seu corpo e o meu corpo devíamos entrar em combustão espontânea e queimar-nos é uma reação muito provável é o domínio da termodinâmica o que vale é que há uma outra disciplina a cinética controla a velocidade das reações é uma reação muito provável mas cinética lenta mas muito lenta felizmente dura umas décadas até nos consumirmos e ainda bem o próprio envelhecimento é essa combustão eu tenho a noção de que as rugas as pessoas têm medo das rugas eu não quero ter rugas as rugas estas coisas que estão aqui na cabeça na testa são o resultado de moléculas compostos de carbono da nossa cara da nossa testa que se oxidaram foram-se embora ficou o espacinho vazio arruiou o espacinho vazio daí a questão dos antioxidantes que são muito valorizados agora e que procuram justamente retardar e que estão nos cremes mas estão também na alimentação exatamente a própria alimentação há uma grande tendência hoje em dia em termos da nutrição de descrever todas as maleitas e os malestares na sua base como inflamação é uma resposta inflamatória do nosso corpo ao consumo de coisas que o corpo diz isto não me faz bem e portanto a inflamação também acaba por ser mais ou menos uma espécie de combustão da sua forma de ser ali uma frase sua que me pareceu um bocadinho perturbadora vai na sequência disto que acabou a dizer quando se atinge o equilíbrio químico dá-se a morte queres explicar esta ideia? o nosso corpo assim que entrasse em equilíbrio com o ambiente que o rodeia está morto está morto o próprio organismo humano o mais fascinante é que são tudo nós passamos o tempo as nossas enzimas passam o tempo a pedalar a catalisar reações para impedir que nós atingimos o equilíbrio químico nós estamos sempre a tentar fugir do equilíbrio porque a nossa própria existência como organismos viventes é um desafio ao equilíbrio nós no fundo e todos os organismos vivos neste planeta somos o grande desequilíbrio químico do planeta porque senão isto não havia vida a vida é um permanente é um permanente fugir do equilíbrio químico a frase nem é minha a frase acho que é do professor Jorge Calado é uma frase de lapidar a descoberta dos medicamentos e o fabrico dos medicamentos foi um dos grandes contributos da química que às vezes nós nos esquecemos sobre a humanidade mas mas na verdade sobretudo dos antibióticos não sobretudo mas falando dos antibióticos aquilo que nós temos vindo a assistir é que as bactérias estão cada vez não sei vou dizer se calhar um disparate parecem cada vez mais inteligentes para responder aos antibióticos e escapar digamos ao domínio dos antibióticos são as chamadas bactérias multidesistentes quão perigoso isto é porque na verdade porque é que chegámos a este ponto talvez por um excesso de uso de antibióticos e que consequências é que isto tem na nossa vida é interessante olha quando estava a fazer a pergunta eu estava aqui a pensar e vou fazer uma analogia muito interessante em primeiro lugar sempre que as pessoas tomam antibióticos os médicos dizem sempre tomam antibiótico até ao fim sim sim na hora certa mesmo que se sinta bem que geralmente são 3 4 dias de uma dose toma tudo e o meu pai também me diz sempre toma tudo até ao fim e a pessoa às vezes toma o primeiro dia toma o segundo dia está bom e esquece-se mesmo porque quando começa a tomar o antibiótico e vai matando a maioria dos micro-organismos começa a sentir-se bem mas não os matou todos e se deixar alguns que sobrevivem esses criam resistência ao antibiótico e são esses que depois ao passar para outros pacientes criam um perigo o mesmo fenómeno estamos a observar agora com o Covid se nós tivéssemos sido capazes de eliminar o Covid no ano passado isso tinha sido um grande sonho não estaríamos agora na sensação que temos com as variantes Delta e da Omicron e provavelmente há de haver mais outras é acabar as letras do alfabeto grego devemos ter variantes de Covid provavelmente porque os micro-organismos os vírus também são muito inteligentes todos os que não são mortos pela ação da vacina dos medicamentos ou simplesmente por não transmissão acabam por ser os subviventes os últimos moicanos que entre eles se conseguem encontrar algumas variantes que são tão boas tão boas tão boas que acabam por criar resistência aos antibióticos isto também tem a ver com o uso ou com o excesso de uso de antibióticos claro quando se usa um antibiótico para uma coisa que não é a função do antibiótico quando não se toma um antibiótico até ao fim promove-se o aparecimento dessas tirpes de antibióticos de micro-organismos bactérias multiresistentes e é um problema enorme sabe porquê é um problema grande nos hospitais é um problema enorme porque a indústria farmacêutica quase que desistiu de desenvolver novos antibióticos porque começa a desenvolver um novo antibiótico passa aquele processo todo de 4, 5, 6, 10 anos até chegar ao mercado quando chega ao mercado já os organismos todos são outros onde é muito difícil combater o problema das infecções microbacterianas e não sei se por uns métodos químicos novos ou por mecanismos diferentes há várias linhas de investigação promissoras nesse sentido terá que haver um tipo de solução porque senão vamos ter aí grandes problemas se não o Covid é o menor dos nossos problemas comparado com a possibilidade da crise dos antibióticos e uma outra questão que também faz referência é que não tem nada a ver agora com isto tem a ver com o cosmético que está muito associada também à química que é e que eu li e fiquei impressionado não é que a mim diretamente me faça alguma diferença porque não pinto unhas mas pintar unhas ou usar unhas artificiais fiquei a perceber que faz muito mal por que razão? é perigoso basta ler a descrição do que é que está no verniz das unhas é uma sopa é um best-of dos compostos mais cancerígenos é uma sopa de venenos é uma sopa de venenos e quando a pessoa pensa mas quando diz isso diz isso convicto aquilo é venenos não sou eu que descobri sim sim venenos no sentido que faz mesmo mal são compostos que fazem mesmo mal são compostos cancerígenos quem trabalha nos estúdios em que se pintam as unhas e incidem as unhas está exposto diariamente a quantidades de compostos químicos perigosos que são muito pilavados aliás a pessoa entra naqueles estúdios sente logo o cheiro do verniz e aquele cheiro não é não é saudável não é flor que se cheire e sobretudo quando pensa que com o verniz está a tapar uma superfície de contacto entre o meio exterior e o seu corpo no fundo está a matar está a cobrir uma superfície de respiração ou pelo menos de intercâmbio de substâncias não é a melhor coisa deste mundo para mal dos meus pecados a minha mulher adora e põe com todo o gosto mas é uma coisa que as pessoas deveriam realmente pensar muito bem se sim e se não com tudo na vida não é preciso ir ao extremo se calhar moderar um bocadinho é o caminho a seguir outra questão que nos últimos tempos tem sido muito referida tem a ver com os plásticos que o Nuno diz que foram a descoberta mais importante e revolucionária da química do século XX é assim mesmo? é se me desse a escolher uma coisa uma descoberta do século XX que eu gostava de ter feito foi a descoberta dos plásticos a descoberta do processo de produção de plásticos da polimerização polimerização para ter uma ideia do que é que é uma molécula imagina uma molécula como uma criancinha com duas mãos agora imagina milhões de crianças de mãos dadas umas às outras numa cadeia que nunca acaba isso é um polímero e os polímeros por serem cadeias tão tão longas adquirem propriedades fascinantes então eternos propriedades fascinantes como o plástico da garrafa de onde estou a beber água é uma substância muito barata de produzir com propriedades semelhantes em grande parte ao vidro que era o material primordial para transportar líquidos mas muito mais caro muito mais caro muito menos resistente o vidro parte-se muito facilmente o plástico que isto aguenta muitas coisas e portanto o plástico em si é mais um daqueles exemplos de um composto químico que não é nem bom nem mau depende da sua utilização potencialmente teve aplicações fabulosas revolucionou a maneira como fazemos as coisas havia nos anos 60 e 70 aquelas pessoas que tinham toda a mobília em casa feita de plástico pronto vai-se aos extremos o que nós não pensámos como espécie humana foi o que é que vamos fazer com este plástico quando chegar ao fim do seu ciclo de vida limitámos a dizer deita-se fora e logo se vê e logo se vê estamos a lidar com ele agora e há alguma investigação no domínio da química que fosse capaz de destruir estes lesivos sim está a ser feito a resposta a todos os problemas da química em princípio é sempre uma resposta também acertada pela química por isso eu lhe disse que os polímeros são criancinhas de uma onda numa fila indiana que nunca mais acaba se a química fez estas ligações também as consegue separar o problema é encontrar reações que sejam economicamente viáveis e que procedam em condições economicamente viáveis e que consigam quebrar estas cadeias de criancinhas em cadeias de tamanho razoável e que possam voltar a ser utilizadas para fazer outro tipo de química mas é certamente aí que reside a solução o Nuno há pouco fez diferença à sua mãe e ao seu pai que eram ambos médicos o seu pai é de origem de Moçambique e a sua mãe de São Tomé como é que eles se conheceram conheceram-se aqui em Portugal conheceram-se em Portugal foram ambos estudar medicina na Universidade de Coimbra conheceram-se lá não começaram a namorar lá entretanto vieram para Lisboa e depois em Lisboa encontraram-se na praia por acidente por acaso eu tenho a impressão que o meu pai não foi por acaso mas o meu pai logo dirá se é verdade ou não e aí é que começaram a namorar e rapidamente se casaram e não voltaram mais aos países de origem porque entretanto houve o 25 de Abril as independências e as guerras civis sobretudo em Moçambique e em Angola e portanto a primeira vez que voltaram a minha mãe a São Tomé e o meu pai a Moçambique foi já connosco somos três filhos três irmãos e fomos quando eu tinha 11 anos ou 12 anos pela primeira vez a São Tomé e depois com 15 anos foi a primeira vez a Moçambique e foi a primeira vez que cada um dos meus pais regressou nessa altura à sua terra o Nuno tem memória desses momentos sim sobretudo o reencontrar uma família que a pessoa nem se conhece a família de ambos tinha ficado exatamente muitos irmãos e irmãs muitos sobrinhos e sobrinhas resmas de primos e primas aliás hoje temos um grupo no WhatsApp que é uma oliva uma oliva uma oliva moçambicano é moçambicano que nunca mais acaba e eu acho que se eu fosse a Moçambique provavelmente tinha que passar um mês até conseguir encontrar-me com todos os primos e primas porque a família é muito muito numerosa e é uma família fabulosa só da parte do meu pai da parte da minha mãe será a mesma coisa e mantiveram o Nuno foi mantendo essa ligação tanto a Moçambique como a Santo Meta em alguma identificação sim dentro do possível sabe que eu acho que os meus pais o que fizeram de muito bom foi manter bem vivas estas raízes e a ligação à África nós somos de origem africana mas também fazendo um equilíbrio com o facto de estamos a viver em Portugal estamos a viver na Europa e portanto há certas coisas e certos hábitos lá em casa que são os hábitos mais comuns da família europeia portanto eu acho que nesse sentido a pessoa cresce tive o privilégio de crescer sem esquecer as influências africanas mas de certa forma como um cidadão do mundo e não tanto como uma pessoa que vem daquele sítio específico sempre que vinha uma tia sempre que vinha um primo passar férias passar uma semana fazer escala em Lisboa para ir para outro sítio qualquer ficavam lá em casa e há memórias infindáveis dos cheiros dos aromas das frutas que trazem das lembranças das histórias que contam a minha tia eu conto sempre a história da minha tia Irundina de São Tomé a irmã da melhor amiga da minha mãe que sempre que vinha criava uma animação enorme lá em casa e o que eu lembro com mais saudade é que quando a minha tia Irundina voltava como levava tanta coisa para tantas pessoas tantos amigos em São Tomé as malas não fechavam e as malas sempre Nuno, Nuno, vem aqui eu sentava-me em cima da mala para ajudar a mala a fechar porque senão não fechava com excesso de peso e tudo mais isso são memórias que ficam para sempre para sempre dessa experiência multicultural sim, eu chamava-lhe para mal dos meus pecados eu chamava-lhe a tia mais gorda do mundo Irundina porque eu era muito pequenino era muito novinho e a tia Irundina era uma personalidade larger than life portanto era uma última pergunta Nuno qual é o maior mistério que subsiste na química a origem da vida como é que porque estas reações de que lhe falei as milhões de reações nós conseguimos reproduzir algumas destas reações num tubo de ensaio mas a partir do momento é que estas reações se tornam vida é preciso haver quase que uma consciência superior que coordene estas reações para acontecer porque se estas reações acontecessem descoordenadas era o caos era o caos ou não existiam ou não existiam para que elas aconteçam com esta sequência com esta ordem com este design tão genial para que estes organismos até um organismo municelular aquela bactéria miserável é tão complexo do ponto de vista químico como é que estas coisas se auto-organizam e sabem o que estão a fazer como é que isto tudo começou acha que a outra vez vai descobrir ah eu tenho esperança que sim eu acho que essa que é a grande a grande pergunta a grande mistério da ciência e é uma pergunta a que a química vai dar resposta Nuno Mólido muito obrigado por ter vindo à grande entrevista obrigado eu esta foi a última grande entrevista de 2021 despeço-me com um abraço especial a todos os espectadores que semana após semana estão desse lado a seguir a grande entrevista fico muito feliz por saber que estão aí para vós o meu muito obrigado e votos de um excelente 2022 eu regresso na próxima semana já no novo ano a todos muito boa noite e até lá a gente eu Legenda Adriana Zanotto